E as obras de mobilidade urbana são parte importante do que ficará para os brasileiros depois da Copa do Mundo de 2014. Para melhorar o transporte coletivo, 12 bilhões de reais vão para a cidade-sede e os estádios seguem o cronograma mundial para o Mundial de 2014. Orgulho e alegria. Esse é o resultado da soma de emprego com a realização de um sonho, a Copa do Mundo no Brasil. Para mim é uma honra, é um prazer imenso. É um orgulho para mim, é um orgulho. Trabalho aqui satisfeito. Kate é carpinteiro e trabalha na construção do Estádio Nacional de Brasília que vai receber torcedores de todo mundo na Copa de 2014. Aqui as obras seguem em ritmo acelerado. Mais de 2.500 operários se revezam 24 horas por dia. E enquanto trabalham, muitos já fazem planos para quando a Copa chegar. Não querem ficar de fora da festa. Eu até marquei um local para mim sentar. Digo, vem daqui que eu vou assistir o jogo. Acho que nós deveríamos merecer um ingresso aqui de entrada, né? A gente tem que fazer um esforço para mim assistir primeiro no jogo do Brasil, né? Doze estádios estão em construção nas cidades que vão receber os jogos da Copa. Nove vão estar concluídos até o final de 2012. E os restantes até o final de 2013. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ofereceu linha de financiamento para os estádios com valor limitado a 400 milhões de reais. Todas as arenas terão certificação ambiental. E o governo federal vai investir 30 bilhões de reais em obras de mobilidade urbana para melhorar o transporte coletivo por todo o país. Doze bilhões de reais vão ser destinados ao PAC Copa, para a cidade-sede dos Jogos de 2014. Em Salvador, na Bahia, o investimento previsto é de 1 bilhão e 600 milhões de reais na obra, sendo 1 bilhão de reais do governo federal. A linha 2 do metrô de Salvador prevê ligação entre 15 bairros da capital e o município de Larro de Freitas, na região metropolitana. A obra vai beneficiar cerca de 300 mil pessoas por dia a partir de 2014.